Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera eu estou trazendo para vocês um mapa um pouco diferente Por que galera? Porque geralmente eu trago para vocês algum mapa que envolve puzzles e tal Eu jogo, zero mapa e acabou Hoje eu realmente gostaria de apresentar algo diferente para vocês Eu gostaria de apresentar um mapa muito legal chamado Dead World Que é basicamente uma mistura de sobrevivência com a aventura de um apocalipse zumbi Então eu vou mostrar para vocês como funciona o mapa, ele é bem legal galera Tanto é que a apresentação é tão diferente como eu vou fazer galera Que eu coloquei aqui um resource pack que é o LB fotorrealismo E ainda botei um shader aqui, Rudo Plays para a gente entrar no clima do apocalipse zumbi Deixar o gráfico um pouco mais realista do Minecraft Então realmente uma apresentação diferente É um mapa longo, eu não vou jogar ele todo, não tem como eu jogar ele todo numa sentada só Que seria muito grande, muito difícil de se fazer em um vídeo só Então eu vou fazer o seguinte galera, eu vou jogar Se vocês se interessarem pelo mapa e quiserem mais, deixe seu like Se esse vídeo passar de 15 mil likes, eu sei que vocês querem a continuação E eu vou trazer mais, beleza? Então vamos que vamos galera Aqui ó, não tem nada de apresentação Simplesmente comece o mapa, vamos clicar Então todo mundo que curtiu o mapa, assiste a gameplay toda Se você curtir, deixa seu like caso você queira a continuação Então vamos lá pessoal, olha só, eu começo falando Eu venho, eu estou na estrada há meses Eu preciso encontrar um lugar onde eu possa descansar por um tempo Então a gente começa aqui com um sharp rock Temos aqui um bow, um arco e um stakes Isso aqui tem ataque? Beleza, tem ataque, isso é bom Tá, a gente tem um arco no melhor estilo Né? Daryl No melhor estilo Daryl Olha só que sensacional que ficou Pessoal, a mistura dos shaders com o Rizospec Infelizmente ele é pra 1.7 pessoal Então não é pra 1.8 Então tem alguns blocos aqui que não sofreram aplicação de textura Mas não tem problema não Tá, então a gente tá aqui no meio da estrada do nosso apocalipse zumbi Muitas tretas Tá, eu tô seguindo a estrada aqui, eu não sei pra onde que eu tenho que ir E lembrando que na descrição desse vídeo Eu vou deixar o link pra vocês baixarem e se divertirem também, ok? Lembrando que você não precisa ter o shaders nem o Rizospec pra poder jogar ele Tem um lugar aqui, vamos explorar aqui Nossa, mas esse lugar tá infestado de zumbi, bicho Ah, eles já me viram Eu acho Caraca, mano, calma, calma, pessoal, calma Como isso aqui é um survival também, não é só uma aventura Eu tenho que vir na mocada aqui Nossa, mano, esse lugar tá lotado de zumbis Deixa eu ver como é que é essa pedra aqui Deixa eu tentar atrair um deles Nossa, nossa, olha isso O que que falou, pessoal? Eu, esse lugar parece ser uma boa base Novo objetivo, mate todos os zumbis Mas isso aqui tá lotado Lembrando que isso aqui é Minecraft 1.8, pessoal Então eu posso sentar a porrada sem dó, tá vendo? Tá, novo objetivo, mate todos os zumbis Vou matar Eu vou evitar usar as flechas porque as flechas são os recursos mais raros Boa! Ele dropou cenoura, isso pode ser bom Nossa, tá abarrotado, galera Calma Eu vou atrair eles pra fora aqui porque parece que eu tenho mais espaço Então vamos lá Ai, fui mordido Foi mordido, vou virar zumbi Mentira, ainda bem que isso aqui é só um jogo Boa, boa, boa Boa, matei mais um Caraca, mano, eles dropou a cabeça deles Olha eu, Kiko Eu sou lindo, galera Eu sou muito maravilhoso Tá, tira, tira Vamos continuar a nossa saga, galera Nossa, a gente tem muitos zumbis pra limpar aqui Eu tô evitando usar as flechas Tô atraindo mais Caraca, mano Vamos vir aqui, ó Eu queria evitar correr, velho Vamos lá Tomara que não apareça mais também, né Eu posso entrar aqui? Não, isso aqui parece ser porta de ferro Tem uma base lá dentro que também tem zumbi Nossa Tá, mas vamos limpar os zumbis do lado de fora Primeiro Mata, mata tudo Mata todo Sai pra lá, filhote de abacate podre Caraca, mano Que que é isso? Tem uma placa aqui Queime todos eles Dan Tem um tal de Dan aqui Tá Nossa, mano Olha isso, mano Olha esse negócio aqui embaixo Tá, ok Eu acho que o Resolve Pack Casou muito bem Tá, tamo matando quase todos Eu acho Nossa, tem muitos zumbis Nossa Cadê? Ai, olha os bichos lá dentro, velho Eles tão descendo Ah, ali parece que tá uma passagem Beleza, tá Tá quase acabando Eu acho Ai Ok, ok, ok Vamos seguir em frente Aqui tem mais porta trancada E aqui tem mais zumbi Nossa, mano Quantos zumbis tem nessa base? Tá acabando, né? Ai Beleza Ok, nossa, velho Quantos itens eu consegui Olha 19 carne podres Ok, pra cá não tem mais nada Tem? Não, tem Tem umzinho Ah, não é uma flor Achei que fosse um zumbi Ok Parece que do lado de fora Nós Limpamos todos De todos os zumbis Aqui Isso aqui é o cara que veio de lá de dentro Ó, vamos lá pra dentro agora Daqui a pouco eu tenho que comer a carne já, cara Mas meus recursos são bem escassos, pessoal Boa Tamo indo bem, galera Vamos ver como é que tá aqui dentro Tá, isso aqui tá trancado Ok Essa base parece ser grande Será que tem alguma coisa aqui? Não Não Tá, beleza Então tamo explorando a base Pra conhecê-la melhor, galera Vamos ver que isso aqui só é cama Na verdade nem é cama de verdade, né? Tá, vamos pro outro lado aqui, ó Vamos ver Tem uma mesa Tá Tá, beleza E agora? O que que eu faço? Portão principal Ah, vamos fechar Vamos fechar pra não entrar mais zumbis E as portas a gente vai abrir Porque fica mais fácil a gente transitar Pela base Tá Eu acho que Eu concluí o objetivo Matei todos os zumbis Vamos ver aqui, pessoal Vamos dar só mais uma explorada aqui De leve na nossa base Pra tentar entender Se tá faltando fazer alguma coisa aqui Do nosso objetivo, ó Ah, tá Coloque as cabeças de zumbis Na piscina de sangue Eu não tinha visto isso Ok, vou fazer isso Beleza Tá, vamos lá Nossa, 28 Beleza Tem até a cabeça flutuando aqui Será que tem alguma? Nossa, mas se eu tiver deixado alguma pra trás Será que eu tenho que colocar toda certinho? Aqui, ó Mais uma Será que tem alguma sobrando? Que eu não... Será que é só tacar? Não, tem que colocar mesmo Caraca, mano Que legal esse mapa Muito criativo Ok, ok Acho que tem que preencher todos os blocos Provavelmente Ok Ah, legal, pessoal Aqui, ó É como se fosse A gente terminou A primeira fase Aqui tá dizendo Base adquirida A gente conseguiu conquistar a base E agora A gente pode continuar Nossa, muito legal Isso aqui é como se fosse realmente Aquelas telas De jogo game antigo Você concluiu a fase E tal Mostrando seus status Nem de jogo game antigo não Hoje em dia é Também tem isso, né Três semanas depois Vamos lá Ok Três semanas depois Uó Temos sobreviventes Aqui dentro agora Vitor O Vitor Ele troca bedrock Por bedrock Deixa eu ver Ah, tá Não temos nenhum objetivo ainda Oi Aaron E você Não, Aaron O Aaron também não Daqui a pouco Eu vou ter que comer Minha primeira carne Galera Mas bom saber Que nós conseguimos Trazer sobreviventes Pra nossa base Aqui temos mais pessoas Aí, ó Earl falou Bom dia O Greg É sua vez De limpar o túnel Aí eu falo É, eu sei Você escutou os tiros Na última noite? Eu acho que eles vieram Da estação de gás Eu vou Aí ele fala Eu vou checar A estação de gás Depois Mas antes Eu vou limpar o túnel Então vá para o túnel O túnel Olha Eu posso pegar flecha Nossa Mas eu preciso de 13 Cabeças de zumbi Pegar flecha Tá Deixa eu ver O que esses caras Trocam também Por um Hã? O que é isso? Wooden wall blueprint Sei lá, bicho Iron fence blueprint Ah, a gente pode Como quebrar Nossa A gente pode Fortificar a nossa base Parece Shelter blueprint Que legal, mano Mas como é que eu Quebrar Tá Se eu quebrar esses itens Aqui eu consigo pegar Eu posso Esse aqui, ó Armory blueprint Posso construir Armamentos fortes Com ele Mas eu queria comida Velho Mas vamos lá Tá Vamos abrir O portão Porque eu preciso Ir para o túnel Eu preciso limpar O túnel Aparentemente Será que eu Posso ir de De pusão Aqui? Ia ser muito legal Se eu Não, não posso Definitivamente Não posso Ok Então vamos para o túnel Boa, galera Nós estamos chegando Aqui no túnel Como eu imaginava Ele está Infestado de zumbi E provavelmente Meu objetivo Vai ser Limpe Mate todos Os zumbis Do túnel Ai, maravilha Vem Vem, vem Deixa eu ir atraindo eles Que pelo menos Para a luz Né, velho Cara, estou ficando Realmente com fome Isso pode ser um problema Podia ter jeito Eu plantar essa cenoura Que eu consegui Né, galera Beleza Vou pegar as cabeças Porque, lembra Ué Está separando As cabeças Tá, vamos comer A primeira carne Infelizmente Eu vou comer Minha primeira carne O que está separando As cabeças Zumbi red Zumbi red Ah, tá Aqui que pode ser colocada No netherrack Tá, ok Vamos matar Caraca, mano Aquele zumbi Ele não deu knockback Vocês viram? Isso é ruim Isso é ruim, bicho Galera Que escuridão Esse que é o problema Dos shaders Pessoal Se vocês estiverem gostando Dos shaders Pessoal Deixem nos comentários Também Ou se vocês acharem Que está incomodando E tals Nossa Tem um zumbi aqui Eu não vi Eu não vi Porque está muito escuro O bom é que Esse aqui é um Minecraft 1.8 Galera Então eu posso Sentar o dedado Aqui Alguns tem knockback Outros não Galera Interessante isso É melhor os que Tem knockback Porque os que não tem Eles só continuam Seguindo na sua Direção Vou te matar Vou te matar Vou te matar Nossa, mano Está lotado Eu estou quase terminando De fazer a limpeza Aqui, pessoal Faltam muitos Poucos zumbis Falta acho que Só esse aqui agora Desce Desce, moleque Desce Desce Tipo, desceu o sarrafo Não sei Ai Me vai Ok Novo objetivo Volte para a base E use o carro Para viajar Até A estação de gás O posto de gasolina Perdão A estação de gás É porque em inglês Se chama gas station Tá, então Se embora De volta para a base E agora sim Nós vamos utilizar Aquele carro lá Que eu achei Que não ia rolar Mas agora Nós vamos usar ele Para poder ir Para a gas station Vambora Chegamos, pessoal Chegamos na nossa base Vamos para o carro já Eu estou comendo Carne podre mesmo Estou nem aí E, ó Agora temos uma lavanda aqui Bora Aí, pessoal Passamos então Da segunda fase E agora Chegou a hora De nós irmos Para a estação de gás Tá, começar Bora Cara, eu deveria Ficar ainda Com essas cabeças Ou pode jogar fora Ok Ok Então é para cá Que eu tenho que ir Provavelmente Beleza Posto de gasolina Tem um cara aqui Ai, são bandidos Então você olhou o acampamento Aí o bandido Aí o bandido 2 fala Sim Parece um grande lugar Com um monte de coisas É Não deve ser muito difícil Matar todos eles Ai, meu Deus do céu Bandidos Bandidos O que eu faço? Eu meto a porrada? Oi, galera Com licença Estou roubando Mano Isso aqui deveria acontecer Sei lá, bicho Ok Chegamos no Posto de gasolina Parece que tem Um acampamento Em algum lugar Galera Algum lugar Nossa Que eles estão assaltando Ai, bandido Quem Que diabos É você? Nossa Ele tem aqui Flash Ferrou Ferrou Foge 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 Agora Ferrou, bicho Nossa Tem um monte de zumbi Indo aqui Calma Como é que eu vou? Calma Nossa, mano Agora o bicho ficou louco Aquele ali só tem uma faca Ah, tá Alguns deles Nossa, bicho Esse aqui Eu vou ter que meter flechada Galera Calma, calma No melhor estilo Daryl No melhor estilo Daryl Matei Calma Eu vou ter que comer a carne, galera Não, aquele ali tem Aquele ali só tá de faca Ok Esse aqui a gente mete a porrada Boa, boa, boa Cadê os outros? Cadê os outros? Será que aquele ali Ele tá de que? Aquele ali, hein, pessoal O legal é que tem um monte de zumbi No meio do caminho, galera Eu não sei de que que ele tá Ah, ele tá de punho E um outro de faca Boa Boa, boa, boa Desce o sarrafo nos bandidos Cabeça de lula Ai Boa, galera Beleza Conseguimos até flechas Mais flechas Coberando todas as nossas flechas E tá anoitecendo, velho E agora? O que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver, pessoal Opa, tem um baú aqui, ó Rag O que eu vou fazer com rag? Qual que é o meu novo objetivo? Oba Esses que são itens que eu posso trocar lá na nossa base, pessoal Mais carne Nossa, me dei bem aqui Molotov Que doido, bicho Peraí, tem zumbi aqui perto Tá, e agora? Tá, inspecione a estação de gás Tá, inspecionei E agora? Oi, seu zumbi Bugado Mas aqui ainda tem uma escada, bicho Como é que eu vou subir aqui? Ah Não sobe Será que isso aqui Stone? Não, não pode colocar em lugar nenhum Tá, eu já inspecionei Será que eu posso vazar agora? Posso ir embora? Caraca, mano Esse mapa é muito legal, galera Eu tô adorando Sério Sério, se vocês quiserem continuação O like é importantíssimo, galera Conto com vocês Isso aqui pode virar uma série Ok? Tá, deixa eu entrar dentro do carro de novo Nossa, anoiteceu mesmo, bicho Esse aqui é o meu carro? Ah, tem mais bandido Por isso que não deu o novo objetivo ainda Tem mais bandido, velho É isso? Será que ainda tem outro bandido andando por aí? Hum E agora, bicho? E agora? O que que eu faço, José? Matar esse zumbi aqui De boa Olha que louha bonita Lá no céu Cara, eu acredito que Aqui eu não tenho Não, aqui eu não tenho que vir pra cá, não Eu vou voltar pro meu carro, bicho Porque Eu não vou ficar andando aqui a noite No apocalipse zumbi Será que não tem como eu chegar ali em cima, velho? No topo? Porque tem... Ah, tem a escada aqui Dirt Dirt Beleza, vamos subir Eu não tinha visto a escada, galera Ah Nossa, tá lotado de zumbi Tem até com arco Desce Desce Ah, eles não descem Eu posso sair só a meu favor, hein Ó Principalmente nesse de arco e flecha aqui, velho Ele vem e eu bato Tá vendo? Nossa, usei muito a meu favor aqui Boa, boa, boa Nossa, mas tem um monte Nossa, eu vou morrer Calma Caraca, bicho Ainda bem que eu tenho que viver Entre o E-Tru ainda O meu objetivo ainda é o mesmo, né Que isso? Ah, tem um bandido aqui, velho Caraca, mano De onde que ele veio? Vocês por acaso viram ele aparecendo? Eu não vi mesmo Cara Isso que é foda Apocalipse zumbi Você já tá Péssimo Você já tá terrível Uma situação horrível Porque tem zumbi pra todo lado Querendo te comer Te matar Aí vai lá E ainda tem cara Que quer te ferrar, mano Tem bandido no meio da história Por que, velho? Fica na sua Fica de boa Tá ligado? Vai, volta, volta, volta Isso, boa Nó O capanga deles Matou o cara, velho Ô, ô, bichão Ah, ele Não era você Eu posso farmar flecha Com esse cara, hein, bicho Ele fica atirando em mim Boa, 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 boa Vai, atira Atira no bandido Atira Boa, boa, boa Desce, desce Calma, calma Galera, desce Pega o arco Vai, tá aqui, ó Vira, 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 vira Ah, droga Morri Ok Dessa vez Esse bandido Não me escapa, bicho Pronto Tá, beleza Vamos inspecionar aqui Tem uma placa Com o botão aqui Pegue os suprimentos Ok Isso aqui é o suprimento É sério Não, não é possível, bicho What? Esse é por aqui E o nosso objetivo agora É voltar pro carro Mas é claro que tem Tem um monte de zumbi na frente Eu vou é de bra, mano Esse aqui é apocalipse, parceiro Aqui é Ronaldinho Futebol Neymar, irmão Boa E aí, pessoal A gente conseguiu terminar Mais uma missão E a gente conseguiu Abrir até uma opção Opcional aqui Mas é isso aí, pessoal Eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje Se vocês curtiram A gameplay Deixa o seu like Vamos tentar passar De 15 mil likes Se esse vídeo Passar dos 15 mil likes Eu trago a continuação Do mapa Eu continuo jogando ele Caso vocês queiram Beleza? Se você também puder Favoritar e compartilhar Esse vídeo Agradeceria bastante Porque isso ajuda muito A divulgar o canal E você que não é inscrito aqui Cara, se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Tamo junto, pessoal Um grande abraço Até a próxima Falou-se E fui Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau